Olá, boa noite. Imposto mais alto para quem ganha mais. Essa ideia foi defendida por especialistas que nesta quinta-feira participaram de um debate sobre as propostas de reforma tributária que tramitam no Congresso, em audiência na Comissão de Direitos Humanos. Reformar o sistema tributário significa alterar a forma como o governo cobra impostos, taxas e contribuições. Com isso, se espera que a arrecadação seja mais justa. Mas para mexer nos tributos, é necessário mudar a Constituição. Parlamentares já estão discutindo pelo menos três grandes propostas. A PEC 45, de autoria do deputado Baleia Rossi, e a 228, proposta pelo deputado Luiz Miranda, que tramitam na Câmara. No Senado, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, apresentou em julho deste ano um outro texto, a proposta de emenda à Constituição 110. Em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, especialistas debateram os textos e apontaram algumas diferenças entre as propostas. Os projetos são viáveis porque simplificam, porém, tem muitas falhas. E aí a gente traz essas falhas. Por exemplo, a alíquota uniforme, na PEC 45, diferente da PEC 110, ela imagina todos os produtos e serviços tendo uma alíquota única. Na PEC 110, já abre uma possibilidade de várias alíquotas. Aí a gente cai no quê? No modelo que nós temos hoje. Os convidados criticaram as PECs. Eles acreditam que as propostas simplificam tributos, mas não corrigem distorções na hora de arrecadar impostos das pessoas físicas. O Brasil é um dos três países do mundo em que a distribuição de lucros nas empresas não são tributadas. E a reforma tributária vai mexer nisso? Não. Vai continuar do mesmo jeito. Então o senador Paulo Paim, quando recebe lá o subsídio dele mensal como deputado, como senador, está retido na fonte o imposto de renda, de 27 mil por cento, na tabela progressiva. Todos nós também, quando recebemos nossos subsídios, nossos vencimentos, vem retido na fonte. Mas, ou seja, o homem mais rico do Brasil, o dono da Ambev, quando recebe seus lucros, não é tributado nada. O sistema tributário é um dos mecanismos pelos quais a desigualdade é institucionalizada no Brasil. Essas propostas, elas deverão tramitar e deverão ser aprovadas com esse conteúdo? É isso? É isso que as casas legislativas do Brasil vão oferecer à população? Me permitam, uma parte, que eu, vendo já a preocupação de vocês, eu tentarei de tudo para que hajam audiências públicas nas comissões correspondentes e que os senhores sejam convidados. Os praticantes de videogames e jogos de computador foram se profissionalizando e hoje fazem parte de um mercado que só neste ano deve movimentar cerca de um bilhão e meio de dólares em todo o mundo. No Brasil, 21 milhões de pessoas seguem as modalidades eletrônicas. A regulamentação do setor foi debatida nesta quinta-feira em audiência pública da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Lucas Almeida faz parte do maior time de competidores da América Latina e o que mais ganha competições. Tem a parte de brincadeira, a parte de diversão, a maioria das pessoas que jogam games, elas fazem por diversão, mas tem alguns que, por causa do ranking, por causa do espírito competidor, o espírito competitivo, ele acaba se animando e querendo ser profissional naquilo. O projeto, que está em discussão aqui no Senado, propõe regras para regulamentar o setor. A proposta já tinha sido aprovada pela Comissão de Ciência e Tecnologia e pela Comissão de Educação em caráter terminativo. Mas o recurso apresentado em plenário pela senadora Leila Barros fez com que ele voltasse a ser debatido nas comissões. A proposta é polêmica. As empresas que desenvolvem e publicam jogos não concordam com o projeto. Mário Marconini, que representa 40 empresas de vários países, argumenta que a regulamentação vai engessar um setor que já trabalha estruturado e funciona bem. As empresas são plenamente inseridas na economia nacional. Às vezes a impressão precisa regular porque está tudo desregulado, precisa regular porque elas estão soltas por aí. Não, nada mais mentiroso do que isso. É o contrário. Elas são super, pagam seus impostos, criam um monte de emprego, criam emprego numa área, o ecossistema é muito grande. O senador Eduardo Girão diz que se for para regulamentar como esporte, é preciso ter cuidado com o conteúdo dos jogos. O esporte é algo de saudável. E isso não é saudável para uma mente que tem apologia à droga, que tem incentivo à violência. Isso nós não aceitamos esse tipo de jogo ser considerado como esporte eletrônico. Uma das questões que falam é realmente que alguns títulos são violentos, que poderiam causar distúrbios para os nossos jovens e para os nossos jogadores. Mas a gente tem uma comprovação já de diversos estudos, de diversas matérias que mostram que realmente nada foi comprovado nesse ponto. Nós temos que ouvir os dois lados e é o que nós estamos fazendo aqui. Temos as pessoas, os próprios produtores de games aqui, vários segmentos, mas também vamos escutar o governo federal, vamos escutar as confederações, as duas envolvidas. Então o que nós queremos é isso, é dar maior transparência ao pensamento de todos os envolvidos nesse universo dos e-games. Quais os desafios para o futuro dos sindicatos no Brasil? Esse é o tema de um livro que foi lançado nesta quinta-feira na Comissão de Direitos Humanos. Sindicalismo sob ataque, unidade e democracia na organização dos trabalhadores foi escrito pelo militante Luiz Azevedo. Segundo ele, as mudanças dos últimos anos no mercado de trabalho apontam a necessidade de se reinventar a instituição Sindicato dos Trabalhadores. Há uma profunda transformação, não só nas formas de como se produz, mas também nas formas de como se contrata. Há uma precarização imensa da forma como se contrata, como se compra a força de trabalho. E essas mudanças levam necessariamente ao sindicalismo a se repensar. Hoje, tem mais trabalhador informal e precário do que trabalhador organizado com direitos legítimos no Brasil. A unicidade sindical que se garantia em muitos países foi extinta. Mas foi extinta não por iniciativa dos trabalhadores que queriam se organizar de forma diferenciada. Foi extinta por iniciativa dos neoliberais que queriam impor condições, criar dificuldades para a organização do sindicato. Você aponta para o sindicalismo moderno. Os tempos são outros, não adianta. Os tempos são outros e as pessoas precisam se reciclar para entender esse novo momento da automação, da robótica, da cibernética. Queremos ou não até dos fake news que estão aí e que nós temos que condenar. Os senadores estão preocupados com o derramamento de óleo no litoral brasileiro. Foi criada uma comissão temporária que viaja nesta sexta-feira para visitar as áreas afetadas na costa do Nordeste. Esta é a primeira visita da comissão temporária externa às áreas afetadas. Os senadores vão a cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, e ao município de Inicia Floresta, no Rio Grande do Norte. Eles pretendem conversar com voluntários, com pesquisadores e com os governadores desses estados. Os senadores acreditam que medidas a serem tomadas pela comissão poderão ajudar a minimizar os efeitos causados pelo vazamento. Os pescadores estão impedidos de trabalhar. Se esse óleo continuar chegando à costa, provavelmente vai haver um comprometimento do período do verão e é uma temporada turística importante, do ponto de vista econômico, para a nossa região. Estaremos com o governador do estado e vamos fechar também um seminário sobre mudanças climáticas. Um tema que, direto ou indiretamente, se relaciona ao assunto. Há uma preocupação grande com a questão não só das medidas tomadas agora, da segurança com as pessoas, de evitar maiores prejuízos financeiros, econômicos, turísticos, comerciais, sociais mesmo, para essas comunidades. Portanto, uma das coisas em que nós vamos trabalhar seriamente e imediatamente é justamente nessa prevenção de mais prejuízos, como evitar mais problemas a partir do que já temos. A instalação da comissão temporária foi realizada nesta semana. E os trabalhos devem durar 180 dias. Após as investigações, a comissão vai elaborar um relatório sobre o vazamento. Caracterizado um crime ambiental, disponibilizar esse material para toda a sociedade. Hoje, lamentavelmente, nós temos mais perguntas do que respostas. Por que o INPE não detectou essas manchas antes e agora está detectando? Por que não foi acionado o Plano Nacional de Contingenciamento lá atrás? Porque deixou chegar e atingir nove estados do Nordeste e agora na iminência de atingir o Estado do Espírito Santo. Desde 2008, o Brasil tem o evento Novembro Azul, uma campanha para conscientizar a sociedade sobre o câncer de próstata. Mas um ano antes, o mesmo mês e a mesma cor também tinham sido escolhidos pela Organização Mundial de Saúde como período para fazer debates sobre a diabetes. Nesta quinta-feira, o Plenário do Senado fez uma sessão especial para homenagear os agentes que desenvolvem a campanha Novembro Azul para a diabetes. Na sessão, foram apresentados os números da diabetes. No mundo, mais de 425 milhões de pessoas têm a doença. No Brasil, são 16 milhões. A presidente da Frente Parlamentar Mista do Combate à Diabetes explica que metade das pessoas que sofrem com a doença não é diagnosticada. A falta de diagnóstico e tratamento resulta, doutor Fadro, em graves complicações como insuficiência renal, cegueira, amputações de membros inferiores, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral, entre outras. O presidente da Federação Nacional de Associações e Entidades de Diabetes afirma que existe uma falta de tratamento adequado tanto na medicina pública como na privada. E como fazer esse enfrentamento, as pessoas desinformadas vão acabar sucumbindo e ficando num estágio muito mais grave para ser conduzido. A Argentina elegeu Alberto Fernandes e Cristina Kirchner como presidente e vice do país para um governo considerado de esquerda por analistas políticos. Eles tomam posse no dia 10 de dezembro. E agora, como ficam as relações do Brasil com o país vizinho? O presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Argentina responde. Veja na coluna Salão Nobre. O presidente Jair Bolsonaro não pretende ir à posse de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, marcada para 10 de dezembro. O Planalto anunciou que o representante será o ministro da cidadania, Osmar Terra. Será a primeira vez desde 2003 que o chefe de Estado brasileiro não irá à posse do novo presidente argentino. Durante a campanha eleitoral, Bolsonaro apoiou a reeleição de Macri, atual presidente. Mas com 40% dos votos, ele perdeu a eleição em primeiro turno para Fernandes e Kirchner, que alcançaram 48%. Durante a campanha eleitoral, Bolsonaro e Fernandes chegaram a trocar críticas publicamente. O presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Argentina, senador Fernando Collor, disse ao Salão Nobre que é hora de deixar essas declarações infelizes de lado e focar nas relações comerciais entre os dois países. A Argentina é a maior compradora de produtos industrializados brasileiros e integra o Mercosul junto com o Brasil, Paraguai e Uruguai. A diplomacia parlamentar poderá ser de grande utilidade nesse momento em que todos nós estaremos muito investidos da responsabilidade de evitar que palavras mal pronunciadas ou mal dadas do lado brasileiro ou do lado argentino prejudiquem essa relação entre os nossos dois países. O Mercosul e a União Europeia assinaram um acordo este ano que ainda precisa ser ratificado pelos parlamentos. Alberto Fernandes disse que vai rever esse acordo para ver se as condições são favoráveis à Argentina. A Argentina pode prejudicar? Um processo eleitoral permite tudo, até absurdos como esse. Nós temos que sim trabalhar para que o acordo do Mercosul seja ratificado pelos todos os parlamentos da União Europeia e pelos nossos parlamentos, porque isso é fundamental para o futuro, não somente do Mercosul, mas de toda a América do Sul. Para o Brasil, o que seria melhor? A eleição de Alberto Fernandes ou de Macri? Tanto faz. Eu acho que não tem essa... não há essa distância. Você veja, por exemplo, vamos citar a Bolívia. A Bolívia com o presidente Morales, que é um governo de esquerda. E o nosso governo é um governo de extrema direita. Então existem interesses comerciais que falam mais alto. Considerado estratégico para o desenvolvimento do país, o novo marco legal das ferrovias está sendo analisado pelo Senado. Nosso entrevistado de hoje é o relator do projeto na Comissão de Infraestrutura, o senador Jean-Paul Prats. Olá, um novo marco legal para o transporte ferroviário está na pauta do Senado. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, relator da matéria na Comissão de Infraestrutura. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Renato. Senador, qual a importância hoje de se definir um novo marco legal para as ferrovias no Brasil? Olha, o setor de ferrovias, ele não está parado. Ele cresceu muito nos últimos anos, ele praticamente dobrou de tamanho nos últimos 10, 12 anos. Ele já tem uma presença importante. 90% dos minérios que chegam aos nossos portos hoje são transportados por ferrovia. 40% das chamadas commodities agrícolas, né? E 50% no caso do açúcar hoje transita por trem. Temos aí números bastante impressionantes em termos de investimentos também, que dobraram em 10 anos. As estatísticas que a gente tem aqui são de 95 a 2000... Aliás, de 2005 a 2015, praticamente dobrou o investimento em ferrovias. Mas ele se ressentia de uma modernizada, uma geral, como a gente chama, um banho de loja, na parte regulatória. Por quê? Porque nós tínhamos apenas disponíveis as concessões e outras coisas que nós vamos falar aqui também, que nós também conseguimos modernizar. O senador Zé Serra, no seu projeto original, introduziu as autorizações. As autorizações incertam também o regime privado no investimento das ferrovias. De maneira que, se nas concessões você tem bens reversíveis que voltam para a União no final da concessão, etc., nas autorizações você pode dar uma autorização ao empreendedor que faça uma ferrovia dele e que ele utilize para escoar uma produção específica, etc., se conectar a uma ferrovia troncal ou até uma ferrovia troncal em consórcio, em que os bens e todas as situações de risco, de investimento, de negócio, fiquem na seara privada. Então, é isso que nós estamos tratando. Essa é a grande mudança que o projeto traz. Essa é a maior mudança que o projeto já trazia no seu projeto original. Sair do modelo de concessão para o modelo de autorização. Não é só aí, é ter as duas coisas ocorrer, poderem as duas coisas existir. Além das permissões, que no caso dos transportes urbanos, são utilizadas para aqueles serviços públicos, transporte passageiro, que tem tarifa limitada, passagem, regularidade específica. Então, tem uma terceira forma de fazer isso, que é a permissão também, no sistema metroviário. Então, o que é que mudou do projeto original do autor Zé Serra para esse substitutivo que nós estamos fazendo? É que, ao ver que o setor clamava por mais, por outros dispositivos que modernizassem e também algumas adaptações que eram possíveis, depois ao longo das discussões foi sendo visto que era importante também tratar das próprias concessões, nós introduzimos alguns dispositivos que modernizam, atualizam os conceitos de concessão. Eu, particularmente, acho isso muito importante para que o Estado brasileiro, não apenas um governo de plantão, esse, o próximo, o anterior, etc., dispõe de instrumentos que eles querem usar, mas que o Estado brasileiro tenha todos os instrumentos possíveis de serem usados e que todos os países praticamente utilizam. O senhor pode dar exemplo? É, nós modernizamos. O exemplo é ter concessões, ter autorizações e ter permissão em igualdade de condições de utilização. Hoje, o que acontecia, o que acontece ainda, é que você tem uma simetria muito grande se você colocasse as autorizações apenas, sem tentar ajeitar, ou de alguma forma, as concessões, modelizá-las... Porque hoje o modelo é a base de concessões. É tudo em concessões, mas concessões antiquadas. Concessões que fazem exigências dos concessionários do tempo em que houve vários embrólios de estatizações, privatizações, estatizações e privatizações suscetivas na história das ferrovias brasileiras, que data lá do Dom Pedro, do Marão de Mauá. Então, imagina quanta coisa aconteceu nesse meio tempo e esses bens transitando para lá, para cá, para a Seara Privada, a Seara Pública, para a Seara Privada, depois privatizaram. Aí, quando houve a questão da rede ferroviária, por exemplo, ela não podia... RFFSA. Exato. Ela não podia ser privatizada diretamente. Aí, fizeram uma série de adaptações naquele processo em que os bens ficavam com a união, mas o privado vinha investir. Enfim, tem um embrólio gigantesco, um passivo regulatório enorme nas concessões que a gente não consegue integralmente resolver num projeto de lei, mas que a gente tentou dissecar e arrumar. Exemplo, nós colocamos uma possibilidade em que vai ser possível reavivar, revitalizar ferrovias abandonadas. Hoje, o Brasil tem um terço da sua malha abandonada ou ociosa, e elas estão sob concessão. Na concessão, o que o concessionário fazia é que ele simplesmente deixava abandonada aquela malha porque ele não conseguia devolver, porque não havia condição de auditar e avaliar aqueles bens, o relógio velho da estação que estava lá quando você recebeu a ferrovia, tem que estar lá de novo. O parafuso do dormente que você tirou, tem que estar lá e você tem que prestar conta disso. O trilho que você já não usou mais, já descartou, botou outro também. Então, tinha todo esse passivo que o camarada não conseguia tratar para devolver um segmento que não interessasse mais. E qual solução? Nós colocamos soluções onde você pode ceder, eventualmente, arrendar. A União vai poder arrendar esse equipamento, ela vai dizer para o cara, você quer devolver uma parte da sua malha que você não está usando, eu tenho interesse em promover uma nova licitação e pegar aquela malha e passar para um outro empreendedor que vai ver aquilo com outros ódios, vai trabalhar de outra forma, enfim. Isso vai ser possível agora, porque a União vai poder arrendar ou alienar aqueles bens, avaliar de alguma forma e vai fazer uma licitação daquele pedaço para outro empreendedor poder usar, dentro do regime de concessões, mesmo que ele queira. Na autorização, a gente também, além de ter aproveitado, claro, todas as condições que o autor criou no projeto original, inclusive a autorregulação, nós fizemos também condições gerais que valerão para concessões e para autorizações muito mais modernas. A gente coloca praticamente em pé de igualdade os dois sentidos. Serviços acessórios, serviços associados, a figura do usuário investidor, que é quando um usuário de uma ferrovia quer fazer parte de um investimento. Por exemplo, a ferrovia carrega granéis. Eu sou um usuário que quero colocar contêineres refrigerados para escoar carne. Eu vou ao autorizatário concessionário da ferrovia e digo, olha, eu queria fazer isso. Você quer fazer esse investimento? O cara diz, eu não quero fazer porque não me interessa, não é meu negócio. Mas se você fizer nos seus contêineres, pegar seu material, comprar contêineres refrigerados, construir um pátio para carne e tal, etc, etc, eu transporto o seu produto, está aqui uma tarifa, faço uma negociação direta e com isso... Hoje isso não é possível? Hoje não. Você não consegue enxertar uma ferrovia na outra através desse tipo de dispositivo. Então, a gente criou também uma forma que o usuário investidor possa fazer isso. Ele é um usuário, mas ele vai investir separadamente num módulo ou até integralmente dentro da ferrovia para uma expansão, para um aprimoramento, para uma adaptação, enfim. Então, nós tentamos fazer um projeto onde a conciliação faz parte da maior parte dos casos. Tudo, tenta se conciliar em tudo, até na autorregulação. O que é a autorregulação? Então, a autorregulação é outra inovação grande do projeto, né? Atenção, porque às vezes as pessoas tendem a dizer, autorregulação, ah, ninguém se autorregula, as pessoas vão abusar desse poder e tal. Não, primeiro há uma limitação. Lembrar que a ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, é uma organização privada, né? Existe exatamente, e funciona muito bem. Agora, ele funciona em uma seara de técnica e operacionalidade. Ele não vai para o lado, por exemplo, da dominação de mercado, de definir tarifas, né? Porque isso é papel regulador e é papel, em alguns casos, até do próprio CAD. Então, nós não estamos tirando atribuições das agências, nenhuma delas, e principalmente estamos até fortalecendo em alguns aspectos, expressando melhor, as funções da NTT, né? Que hoje é praticamente devotada ao transporte rodoviário, né? Quer dizer, na ferrovia, a ferrovia para ela é um detalhe, tanto quanto hoje na nossa participação aí de transporte, 15% é muito menos do que o resto dos modais. Mas voltando à autorregulação... 15% do transporte brasileiro é ferroviário. Ferrovia, ferrovia, é. E a maior parte das economias comparáveis ao Brasil, isso passa de 40%. Portanto, a gente realmente tem um déficit aí, embora a gente, como eu tenha dito, nós crescemos bastante nos últimos tempos. Mas, enfim, temos ainda per capita ou por quilômetro, temos um distanciamento... Só para ilustrar, no Canadá, as ferrovias respondem por 46%, né? E na Rússia, por 81%, né? É, China, em torno de 35%, que seria um país de referência que está correndo atrás também muito disso, mas Estados Unidos, Canadá, na própria Europa e tudo, você tem aí, principalmente para carga, né? A Europa tem muita... A gente está falando da matriz de transporte de cargas, especificamente. A Europa também trabalha muito bem, como todo mundo sabe, a parte dos passageiros. Mas, nesse caso, para o Brasil, a urgência maior, eu diria que é justamente essa questão da carga. E quando a carga paga, a linha, você depois pode até trabalhar a questão também da conexão de longa distância para passageiros. Mas isso é uma coisa que virá naturalmente. Quando eu falei da autorregulação, só voltando para fazer esse alerta, nós, primeiro, cercamos bem a atuação da autorregulação e deixamos a critério, ou, aliás, a atribuição da agência reguladora de eliminar os eventuais conflitos ou impasses. Então, mesmo na seara da autorregulação, que é técnica, que é de tráfego de trens, etc., a agência reguladora é a última palavra, caso necessário. Outra coisa importante, a autorregulação pode se dar por setores do Brasil. Ao invés de ser só uma entidade nacional, como o ONS, no caso das malhas de ferrovia, a gente achou interessante deixar em aberto. Então, elas vão poder se associar a um autorregulador, por exemplo, uma malha só da região sul, ou uma região sudeste-sul, e o nordeste tem uma autorregulação diferente, uma vez que alguns sistemas nem estão conectados diretamente. Então, vai haver essa possibilidade também da autorregulação ser regionalizada, de acordo com os interesses dos associados. A autorregulação se faz no seguinte, uma entidade é criada e as ferrovias se associam a ela. E aí elas decidem um estatuto, que a gente colocou por unanimidade, porque não tem sentido ser autorregulação, no mínimo, pelo estatuto você tem que se juntar e ser unânime quanto àquilo. E a parte da diretoria também, onde a gente colocou requisitos de alta capacidade técnica para ser diretor. Senador, muito obrigada pela entrevista. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Muito obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui, na TV Senado.